Fala, meu povo galerístico! Hoje eu tô com esse óculos e eu tenho que olhar do jeito certo, hein? Hoje, quarta-feira! Espero que a sua semana esteja sendo muito boa! Eu tô com um amigo aqui, tá? Coisa... Olha! Você não pode aparecer agora! Você não pode aparecer agora! Hoje, quarta-feira! Que dia que é hoje? Dia... 27! 27, quarta-feira! O que nós vamos falar? O que não ia falar mesmo? Ah, lembrei! Mas primeiro vamos apresentar o meu amigo! Fala oi pra eles! Oi, galera! Tudo bem? Opa! Não pode falar, galera! Ah, eu tô aqui no canal do Gori! Ele só olha pra cá! Você olha direito ali na câmera! É, você olha lá! Aí, olha assim, ó! Isso! Eu estou aqui para participar do vídeo do Gori! Ele tá feliz porque ele vai participar do vídeo! E hoje, quarta-feira, nós vamos falar de um assunto muito interessante! Um assunto que está... Diríamos... Eu tô indo pra lá por quem? Por que eu tô indo pra lá, amigo? Eu não sei! Eu também... Olha pra lá! Olha lá! Ele também tá indo pra câmera! Ele tá indo pra lá! O que que tem ali? Ali não tem nada pra você ver! Olhe para os comentários! Olhe para quem se inscreve! Olhe para o like! Olhe para todos os lados! Tem um cabelo na minha mão e eu não sei... Ah, é o cabelo da peruca! Do... Da Horrorina Ugly! Ah, pra vocês que não viram a live! A última live que eu fiz! Tudo bem! Ela tem uma hora! Mas tem a Horrorina Ugly! Tem o Cid Cachorro Louco! E tem o Tio Tupiro aqui no lugar do bagulho! Ninguém me ama! Eles falam assim, ninguém me ama! Ele falou, ninguém me ama! Ninguém me ama! Fala, ninguém me ama! Eu tenho que olhar ali pra saber se você tá olhando pro lugar certo! Não, ele não olha pro lugar certo! Fih, olha pra lá, ó! Aqui, Fih, ó! Aí! Oi, aí, pessoal! Tudo bem? Oi, aí, povo galerístico! Não, eu que tô falando é ele, tá? Mas tudo bem! Vamos lá! Hoje, quarta-feira, também não vamos fazer um vídeo grande! Nosso vídeo é um minuto e meio, um minuto e trinta! Eu vou fazer assim pra ele aparecer também, tá? Se olha lá, ó! Tá? Vamos fazer nós dois aparecer! Vamos ficar aqui, ó! Aí! Mas meu braço vai doer, mas não vai dar certo! Por quê que? Eu vou mandar trocar o zoinho dessa coisa! Eu vou falar, ô, Leandro, põe um zoinho aqui! Aquele zoinho que balanga! Que coisa! É que... Que quando eu deito... Lembra de umas bonecas que tinha antes? Você deitava, ela dormia, você fazia assim, ela abria! Você fazia, ela dormia, você fazia, ela abria! Essas munhecas que seguem nós nos vídeos aí, devem ter... Já tem essas bonecas! Aqui tinha umas bonecas que tinha a cabeça chata, é! A cabeça da boneca era tipo o quê? Tipo esse pão de fazer hambúrguer, sabe? Ele era coisa... Ele não era... Não era chato em cima, reta! Se você olhasse ela de lado, ela parecia um pão de fazer hambúrguer! O pão de fazer hambúrguer ainda é bem redondinho, mas essas bonecas eram muito coisadas! Vamos logo pro vídeo? Tá? Vamos pro vídeo! Eu gostaria... De perguntar pra vocês... O que que vocês acham? Isso passa pela tecnologia, passa pelos dias de hoje... E geralmente também pelos dias de ontem... Os dias de ontem que eu digo no passado, tá? E no futuro eu não sei... Eu queria saber até a opinião de vocês... Vocês acreditam que a violência hoje em dia... Ela está pior do que já foi? Ou ela sempre foi desse jeito? Tá? Por que que eu pergunto se ela está pior do que já foi ou se ela está sempre desse jeito? Por quê? Assim... Vamos dizer se ela está pior. Por quê? Porque hoje tem a tecnologia, o celular, o computador, até a própria televisão... O rádio traz as informações mais rápido e pouca coisa escapa, tá? Ou se você acha que... Tipo, você acha que ela sempre foi assim? Só que hoje fala mais? Ou você acha que hoje está pior mesmo que não tem conversa? Que o negócio está coisado? Tá? Que o povo perdeu o respeito, o amor pelas pessoas... E é isso mesmo que vai acontecer. O que que você acha? Eu não sei de nada. Ele não sabe de nada. Então, gente... Eu gostaria de fazer essa pergunta pra vocês. Pra que a gente puder refletir também, né? Que a gente vem no YouTube, fica vendo uns negócios aí, dá umas variadas. Mas aí, tem coisa que a gente tem que coisar. Assim, eu, na minha opinião... Eu acho que a sua violência sempre foi meio violenta mesmo. Acho que sempre foi meio coisado. Só que hoje, eu acho que eles mostram muito mais coisas do que antigamente. Era até difícil mostrar, né? Morre gente todo dia, de tudo quanto é coisa. Mas eu acho que hoje está matando mais gente. Hoje, acho que mata mais gente. Mas assim, eu acho que a violência no geral... Eu acho que ela sempre foi assim. Eu, tá? Minha opinião. A opinião do gore. A opinião do gore, tá? A opinião do gore. Eu acho que sempre foi assim. Só que naquele tempo não tinha internética. Não tinha os negócios aí que... Ah, põe no WhatsApp agora. E o Durk, o pessoal só compartilha... Que nem nós falamos no outro vídeo aí do março todo dia. O pessoal só compartilha coisa ruim. Ninguém fica compartilhando coisa legal, tá? E na televisão também só passa coisa ruim. Eles não passam as coisas legais. Certeza que tem coisa legal no mundo. Nós que tem gente fazendo bem, fazendo as coisas. Mas não, eles querem mostrar só as carniças. Então assim, na opinião de vocês... Você que está vendo esse vídeo. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião. Você acha que sempre foi assim? Que o bicho pegou sempre? Ou que hoje o pessoal perdeu o respeito? Você acha que por causa da tecnologia... A gente pensa que está mais violento. Porque tudo eles mostram. Ou você acha que hoje está meio embaçado mesmo. Ninguém respeita mais ninguém. O pessoal... Outro dia eu estava vendo... Eu não gosto de ver essas coisas, tá? Mas a minha mãe não gosta de assistir a Record. Aí a Record é um tal de balanjeira lá. Que só passa desgraça. Não passa coisa boa. Eu não vi nada bom lá. Não vi achando ninguém. Não vi falando que alguém escapou de alguma coisa. É só... Ah, o fulano morreu. O fulano sumiu. É isso daquilo. Eu acho que é porque da audiência. Você fica assistindo essas coisas aí. Eu não vejo. Eu vi esse dia porque eu não tinha jeito. Eu estava almoçando. Minha mãe está assistindo lá. E vamos, né? Ninguém me ame. Aí o cara pediu um lanche. Aí levaram o lanche para ele. Ele era a polícia. Depois chegou lá falando que era delegado. Deu um chute no cara que entregou o lanche para ele. Pegou a menina que fez o lanche. Só porque a menina colocou molho. E deu um monte de coronhada. E um monte de chute na menina. Vocês acham que isso está certo? O cara é a polícia. Não sei como que um cara com psicológico desse passou no exame da polícia, tá? O Under 10 é amigo nosso. Ele é policial. Ele sabe que a polícia, pelo menos lá nos Estados Unidos, o lema da polícia é servir e proteger. Aqui no Brasil eu não sei. Sabe o que eu não sei? Dar uma ripa e prender, eu acho. Estou brincando. Mas então, gente, deixa nos comentários aí o que vocês acham. Se a coisa está feia mesmo, virou bagunça. Ou se a tecnologia como mostra, então parece que a coisa está feia e não está e sempre foi desse jeito, tá? Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Amigo, fala tchau. Oi, eu quero falar tchau pra vocês e nós vamos embora. Canal do Gory, onde que eu aperto? Não, você não vai apertar lugar nenhum, não. Cadê a sua mãozinha? Sua mãozinha não consegue apertar. Não, é, não. Você está tampando nós aqui. Não é aí que aperta. É aqui, ó. Aí, meu Deus do céu. Mas você dá um trabalho também. Uhum.